A pedra, a tesoura, a pedra, a tesoura Se você não quiser escolher o papel, a pedra ou a tesoura Não estou escolhendo a tesoura Vai, vai, vai A pedra, a papel, a tesoura Escolhe outro também, vocês Vai, já Já mordei o dedinho, o jacaré Vai, agora é bela Também Vai, está um a um, um a um, agora vai de novo Menina Vai Vai, bela, a tua vez De novo Vai, bela, a tua vez Vai, bela, a tua vez